As mãos que tocam os instrumentos são as mesmas que se uniram para a realização de um sonho. Na casa da irmã Conce, cenas como essa são comuns. A música faz parte da rotina da família. Ela, regente de coral da Assembleia de Deus em Belém, e os filhos Ingrid e Yuri dão o tom a essa orquestra. E foi por meio da música que a família vivenciou mais um milagre. Os irmãos Ingrid e Yuri tinham um sonho de tocar com instrumentos próprios e mais modernos, que possibilitasse a execução de todo o conhecimento adquirido ao longo dos 11 anos dedicados à música. A gente tinha que buscar um instrumento melhor. E assim, estava totalmente fora da nossa realidade comprar um instrumento melhor do que o que a gente usava na escola de música. E aí a gente fez o propósito em casa, a minha mãe fez o propósito lá no Centenário, e graças a Deus ele proveu tudo. O Centenário Centro de Convenções, templo que une a igreja em Belém toda semana, foi mais uma vez lugar de bênção para esta família. Foi aqui que Conceição dos Santos encontrou auxílio e resposta para alcançar o sonho da família. Quando foi um dia no Centenário, no culto da Marcha da Oração, o pastor Samuel deu oportunidade para algumas pessoas testemunhar. E naquele momento, eu me vi subindo ao altar, testemunhando. E eu falei para o Senhor, eu falei detalhadamente o instrumento que meus filhos queriam, o valor que era o instrumento, mas que nós não tínhamos, nós não temos. Hoje nós olhamos para nós, nós não temos condições de comprar esse instrumento. Mas eu falei para o Senhor, e eu sei que seria muito difícil para eu subir lá no altar para testemunhar. Mas eu fiz esse voto, eu falei assim, olha Senhor, Tu tens poder. Não sei de onde vai vir, mas o Senhor tem poder. Para fazer com que meus filhos, que nós consigamos comprar esses instrumentos. E quando isso acontecer, eu vou subir ali no altar e vou dar meu testemunho de fé, meu testemunho de oração. Irmãs, irmãos, foi um milagre que o Senhor fez na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele trabalhou de uma forma inevitável na minha vida. E através da minha mãe, das orações da minha mãe, que eu fui transformado. E hoje em dia, nós vivemos de música, porque a música, ela nos traz paz. Estou de coração aberto, minha alma é do Espírito Santo, e eu estou a serviço do Rei. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.